Avaliando estava sobre os amores da vida O tempo que tomo, quanto compensa é investir Investir igual se investe na bolsa e ou poupança Não é não, meu bem É um investimento e mais importante Que só vê dinheiro crescer É basicamente o que irá definir a sua vida até a morte E que vai te dar um norte No início parece tomar tempo E um tempo que não se tem É só avaliar a vida do solteiro e do casado De quem é mais feliz E no qual você se identifica Depois escolhido começa a parte mais difícil Escolher alguém Bater com alguém Conviver com alguém Porque ninguém é tão fácil Assim a mais velha das pessoas Nem a mais nova das pessoas Cada pessoa tem sua própria autovalorização Então só comece com calma Pela alma De sua alma E sem trauma Que no fim das contas Todo mundo quer coisas prontas E sem nem demorar muito 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 E sem nem demorar muito